Não para, não para, não para, que tá até da noite dos Marvados É Bruno Araújo, Rodrigão, João Gabriel, misturado Marvados, Marvados, Marvados Hoje tem, hoje tem Eu ouvi dizer que o esquema hoje vai acontecer Todas as top vão estar neste lugar Hoje é a noite dos Marvados Bota pressão, vem pra cima, vem curtir o pancadão Se você foi convidado, vem pra noite dos Marvados E o Rodrigão já chegou, dá no fevo, pra ti dá calor E pra azarar o calvão eu vou chamar Bruno Araújo, vem com tudo, vem que vem pra derrubar Eu vou chegar com tudo, aguenta a pressão Te pego pelo braço, te prendo no meu laço E chamo logo o João Gabriel, que é pra fazer um regal Eu também tô chegando, já vai se preparando O gelo tá no copo, o isque tá na mão E tome, tome, tome ao som dos Marvados Eu vou me acabar e vou beber de novo Toca o modão que eu vou ficar de fogo Até o safadão já chegou e bebeu Mas e o que o Marvados pegado sou? Eu vou me acabar e vou beber de novo Toca o modão que eu vou ficar de fogo Novinha, santinha, te peço cuidado Que hoje a noite é só pros Marvados Marvados, Marvados, Marvados Hoje tem, hoje tem E o Rodrigão já chegou Tá no tempo pra te dar calor E pra Zara, o calvão eu vou chamar Bruno Araújo, vem com tudo, vem que vem pra derrubar Eu vou chegar com tudo, aguenta a pressão Te pego pelo braço, te prendo no meu laço E chamo logo o João Gabriel que é pra fazer um regalo Eu também tô chegando Já vai se preparando O gelo tá no copo, o isque tá na mão E tome, tome, tome ao som dos Marvados Hoje eu vou me acabar e vou beber de novo Toca o modão que eu vou ficar de fogo Até o safadão já chegou e bebeu Mas e com o Marvados pegado sou? Hoje eu vou me acabar e vou beber de novo Toca o modão que eu vou ficar de fogo Novinha Santinha, te peço cuidado Que hoje a noite é só pros Marvados Hoje eu vou me acabar e vou beber de novo Toca o modão que eu vou ficar de fogo Até o safadão já chegou e bebeu Mas e com o Marvados pegado sou? Eu vou me acabar e vou beber de novo Toca o modão que eu vou ficar de fogo Novinha Santinha, te peço cuidado Que hoje a noite é só pros Marvados É só pros Marvados Hoje é só pros Marvados Hoje é só pros Marvados Então não para, não para, não para Que tá tendo a noite dos Marvados É Bruno Araújo, Rodrigão, João Gabriel Vai Não para, não para, não para Que tá tendo a noite dos Marvados É Bruno Araújo, Rodrigão, João Gabriel É um misturado Sejam bem vindos, Marvados Mas nem que vocês são Marvados mesmo? Tudo bem? Meninos, tudo bem, Rodrigão? A gente tenta, né? Vocês são Marvados, mas não tem jeito de ser Marvados A gente é tudo bonzinho A gente é tudo bonzinho Tudo gente boa Por sinal, gente, os meninos têm feito um sucesso Bom, Rodrigão, cantor, compositor As pessoas falam Ah, ele era do Big Brother Não, mas ele já era muito mais coisas antes do Big Brother Já fazia umas coisinhas já Big Brother também, né? Também, mas é engraçado que as pessoas só linkam uma coisa Tudo que você fez antes É como se não existisse? O Big Brother, na verdade, é um divisor de águas Assim, pra muita gente, né? Pra gente ficar conhecido Assim, tem uma repercussão nacional Então, é meio que o que você fazia antes Não vale nada E você começa depois, né? Você é compositor há muito tempo Há muito Eu estudei música desde os 7 anos de idade, né? Então, pô Já cantava e compunha, ó Desde piquitico Agora, e vocês dois? Bruno e o João também curtiam música? Tanto eu quanto o João A gente tem uma história da música desde piquitico, né? Então, e tudo bom Desde muito novo a gente já começou A música me acompanha desde quando eu nasci Desde a barriga da minha mãe Mas é de família ou não? A gente... Nós somos irmãos unidos pela vida, né? Não, não, mas eu digo assim, a família de vocês também é musical ou não? É, meu pai que sempre me incentivou A minha família, ela tem uma participação no samba, né? Ah, é? É o primeiro samba da viradora de autoria do meu avô Ah, que legal É, mas meu pai me fez... Me fazia escutar música romântica Meu pai... Tipo Fabio Júnior? Fabio Júnior, Roberto Carlos Ah, eu adoro Fabio Júnior Altemar Dutra Altemar Dutra Meu pai, meu pai por muito tempo foi muito fã do Altemar Dutra Chegou a trabalhar até com Altemar Dutra na época E aí me fazia escutar esse tipo de música Meu contato com Leandro e Leonardo, aos 9 anos de idade Foi com que eu tive certeza que era música sertaneja Que batia mais forte no peito E mesmo sendo do Rio de Janeiro, né? Então, e a gente comentava, eu e Fefito isso Fala, gente, que engraçado, legal Porque as pessoas às vezes vão taxando Ah, sertanejo é São Paulo, interior de São Paulo Carioca, ah, gosta de funk Gente, é uma grande bobagem Não tem fronteira pra música Hoje em dia, a música, principalmente sertanejo Ele abrange todas as fronteiras, todos os estilos musicais, né? A gente gosta de misturar vários outros estilos dentro do sertanejo, né? O sertanejo permite isso, né? E os Marvados é um projeto diferente Porque, na verdade, são três cantores solos Não é um grupo Que se juntaram São três cantores solos Cada um tem a sua carreira A gente continua fazendo shows individuais Mas de vez em quando, juntos os Marvados Exatamente De vez em quando, não A gente tá se encontrando muito, intivamente Vocês não imaginavam que ia ser de vez em quando o centro, né? Foram mais de 50 shows, assim, que já saíram na agenda logo de cara A gente tá se vendo toda semana Vai ter um monte de agendas paralelas, né? Uma loucura Eu tô sem dormir hoje, porque eu fiz show ontem Não, e tem YouTube E tem tanta coisa junto Você fala É muita coisa E, assim, muita gente acha que é uma banda Que é um... Na verdade, é um show É uma festa É uma grande festa Os Marvados, a gente brinca que é uma grande festa Que a gente faz no palco A gente juntou três amigos E, meu, vamos fazer a alegria da galera Vamos fazer um show pra cima E é o show pra cima do início ao final Uma festa só Mas aí que eu acho legal Porque quando a gente se junta Meio sem pretensão Quando você decide fazer alguma coisa Eu vou fazer pra me divertir É aí que o negócio dá certo e firma Fica mais verdade Porque é verdade Você passa a verdade pra galera Quando você tá curtindo A galera quer sentir isso É Eu acho que todo mundo sentia A falta era disso Era das pessoas que faziam aquilo Que gostavam de verdade Não traçaram um plano Ah, eu quero chegar lá em cima Então esses são os degraus Que eu tenho que seguir E aí, nesse programa Nesse show A gente coloca uma pitada de cada um Então a gente é muito à vontade no palco A gente sabe Então tem um pouco do que o João faz no show Um pouco que eu faço Um pouco do Rodrigão É a nossa cara de verdade Você vê, por isso tá sendo um grande sucesso Ó, ó Não param de tirar foto Vocês vão sair com o book daqui É você É você que tá chamando É a hora que vocês saírem Eles já nem olham mais pra mim Sabe, de carne de carne Não faz sucesso O chapéu do Bruno que tá torto Deixa eu passar pra você O chapéu dele já fica doido, né Dia 9 agora Eles vão estar aqui em São Paulo Hoje em São Paulo Hoje na Uds Ah, na Uds Hoje vai ter um encontro de Marvados Inclusive você vai dançar com os Marvados Hoje lá no palco Hoje eu não vou poder Hoje eu vou viajar É viagem romântica Ah, então Mas na próxima eu vou Pode deixar Então tá desculpado Ela vai fazer Marvadeza Ela vai fazer Marvadeza na viagem Vai lá, entendeu Dia 16 de setembro Camboriúba Na hora de Camboriú Depois dia 17 Florianópolis Mas acessa o site Pra você pegar os outros shows Os Marvados www.osmarvados.com Não tem o BR Quem quiser saber da agenda de vocês Também separados Nos Marvados Tem ou? Tem uma rede Certa Tem, né Pelos Marvados Nos sites dos Marvados Tem o direcionamento Que pode encontrar Ah, de cada um Lá tem as mídias digitais Instagram, Face Então as pessoas conseguem nos achar Pra você contratá-los 0 operadora 11 9-63-17 7-9-3-6 E 0 operadora 11 9-9-6-3-3 1-2-3-4 É fácil Sucesso pra vocês juntos E separados Muito obrigado Obrigado Pra vocês voltarem mais vezes Tudo meu, viu Sucesso Um beijão no seu padre Obrigado Obrigado